Com a amarga sensação de que o projeto de civilização, inaugurado pelo próprio nascimento de Jesus Cristo, e maturado ao longo dos séculos, está a regredir. As guerras em curso na Ucrânia, no Médio Oriente, ou na República Centro-Africana, a crise ecológica mundial, a tragédia do não acolhimento dos migrantes, são sintomas disso mesmo. Também no nosso país, as notícias do aumento da pobreza, do número de famílias que na labuta do dia-a-dia têm cada vez mais dificuldade em fazer face às necessidades básicas, são sinais de um país que dificilmente consegue estar à altura de dar uma vida digna aos seus cidadãos, de lhes proporcionar os devidos cuidados de saúde e de habitação, uma educação condigna, onde haja professores e condições para ensinar e aprender, enfim, de abrir perspetivas de futuro para todos. Evoco estas circunstâncias porque, desde o anúncio profético que declarava a luz brilhou nas trevas, que o Natal, precisamente, nos move a considerar os inóspitos panoramas humanos e existenciais. porque é aí, sempre aí, nos estábulos da exclusão, nas manjedouras da marginalização e nas periferias da noite que o Filho de Deus nasce.